Eu queria voltar atrás Do lugar que a gente se perdeu Já não lembro quanto tempo faz Não entendo o que aconteceu É hora de assumir os erros E entender que foi melhor assim Mandar pra longe as nossas dores Pensar um pouco mais em mim Tenho saudades do que não vivemos Das coisas pequenas que deixamos pra depois Eu não quero mais lembrar Já é hora de me acostumar Vai embora Leva tudo Diz que não me ama Eu não quero mais lembrar Já é hora de me acostumar Vai embora Leva tudo Diz que não me ama Eu queria voltar atrás Do lugar que a gente se perdeu Teria sido tudo diferente É uma pena você já esqueceu É hora de assumir os erros E entender que foi melhor assim Mandar pra longe as nossas dores Pensar um pouco mais em mim Tenho saudades do que não vivemos Eu não quero mais em mim Das coisas pequenas Que deixamos pra depois Eu não quero mais lembrar Já é hora de me acostumar Vai embora Leva tudo Diz que não me ama Eu não quero mais lembrar Já é hora de me acostumar Vai embora Leva tudo Diz que não me ama Eu não quero mais lembrar